Fala aí jogador, e essa chopeira aí? Pô, me mostra ela aí cara, com certeza, pra agora Porra, bacana Geladinho, saindo aqui, vou deixar aqui, vou te apresentar o produto Pô, agradeço Essa shoptonio 3.0, é o carrinho do shop, você leva ela pra onde você quiser Essa daqui a gente personalizou, essa aqui já tem dono Essa aqui tá indo pro Denilto, de Mato Grosso Denilto ligou pra mim e falou, poxa Jorge, eu preciso empreender, preciso ganhar dinheiro Pra essa chopeira eu vou ganhar dinheiro? Vai, vai ganhar muito dinheiro Inclusive a gente desenvolveu a logomarca pra ele, região de Mato Grosso, do agronegócio E aí ele falou, Jorge, eu quero alguma coisa relacionada a agro Agro Shop, aí tá pronta a logomarca, verde, na cor do agronegócio Agora eu quero falar pra você, você que tá precisando ganhar dinheiro, quer empreender Fala com a gente, eu vou colocar o nosso zap aí abaixo Manda uma mensagem pra mim e eu vou fazer uma chopeira dessa pra você Pra você ganhar dinheiro pra ontem Manda mensagem, mas manda agora, que eu tô esperando Vem empreender com a gente Um abraço e até o próximo vídeo Fala com a gente Obrigado.